Chique Bacanizado Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil A minha vida mudou, tem uma guinada diferente O que só dá lá pra trás, agora andou pra frente Tá chovendo na minha horta, nunca te vi bom assim Tô garboso e não disfarço, aproveito e chego a sucer A vida sorriu pra mim, tô Chique Bacanizado Pão de surdo, nota 10 O trem de ouro, demais da vida Teu revestres, tô Chique Bacanizado Pão de surdo, nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil Chique Bacanizado Pão de surdo, nota 10 O trem de ouro, demais da vida Teu revestres, tô Chique Bacanizado Pão de surdo, nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil Se eu querer, eu vou Se eu não querer, eu não vou Respondo neste modelo Comitido, eu sei que tô A maré tá muito boa Não tô nem acreditando Fecho o sol e meto o pau Tudo virou carnaval Pro azar não tô ligando Chique Bacanizado Pão de surdo, nota 10 O trem de ouro, demais da vida Teu revestres, tô Chique Bacanizado Pão de surdo, nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil Chique Bacanizado Pão de surdo, nota 10 O trem de ouro, demais da vida Teu revestres, tô Chique Bacanizado Pão de surdo, nota 1000 Agora ninguém me pega, sou mais mega do Brasil